Olá pessoal, eu sou a Ciania e se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo! Hoje nós iremos fazer um artesanato utilizando embalagem de amaciante pessoal. Olha que bacana, aquela embalagem que não serve para nada, pode se transformar num lindo artesanato. Olha que peça bem legal, para você utilizar aí na sua festinha de 15 anos, bodas de casamento. Olha que bacana, jantar na igreja, bem legal pessoal. E o mais bacana é que é um artesanato bonito que tem pouco custo. Aqui, por exemplo, eu coloquei umas flores de papel, por quê? São fáceis de fazer e nós já temos um vídeo anterior explicando como se faz o passo a passo bem direitinho. E essa é a proposta desse artesanato hoje, é fazer uma peça bonita com pouco custo, tá bom? Então, se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e vamos começar! Estou aqui então com a embalagem de amaciante de 500ml, vou primeiro tirar esse plástico. Bom, daí com a garrafa assim, ao contrário, com a boca para baixo, eu vou colar aqui o molde dessa borboleta. Bom, então agora eu vou aqui fazer o desenho do molde da borboleta, tá bom? Então, riscadinho, vou tirar a borboleta, para vazar aqui as asinhas dela. Tirei aqui e vou cortar aqui, ó, só em volta das asinhas da borboleta. Usei o estilete aqui só para iniciar o corte e vou continuar com a tesourinha. Bom, daí, ó, eu já fazei aqui a borboleta. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse fundo também. Bom, daí agora, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar as asinhas da borboleta. Tá bom? Daí eu vou passar cola na asinha dela. Daí agora eu vou fazer o quê? Eu vou jogar purpurina. Tá bom? Daí você pode colocar a purpurina da cor que desejar. Pronto, então, aqui as asinhas da borboleta. Para o corpinho da borboleta, eu vou utilizar aqui, ó, o marcador permanente, tá? Bom, ficou assim, então. Vou usar aqui essas meias pérola para fazer aqui o acabamento da borboleta, tá bom? Ela já é adesiva, mas eu vou botar um pouquinho de cola quente. Vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Daí eu vou colar essas meias pérolas aqui também, tá? Na borda do nosso arranjo, do nosso vazinho. Vou aproveitar aqui também, ó, o desenho aqui da garrafa de amaciante, tá? E vou colar também essas meias pérolas. Bom, daí eu vou tirar aqui a tampa, pessoal, e vou colar um pedaço de EVA verde. Então, vou colar aqui algumas flores também. Bom, daí agora eu vou fixar o nosso vaso em um CD, né? Um CD velho, já usado. Bom, daí eu cortei aqui essas bolinhas de EVA dourado, para colocar aqui em volta do CD, só para finalizar, fazer um acabamento, tá bom? Então, eu vou colar e vamos ver o resultado final. Então, tá aqui, pessoal, prontinho. O nosso vazinho, né? O nosso enfeite aí, o arranjo para centro de mesa. Ah, sim! Esqueci de falar para vocês. A borboleta, pessoal, eu peguei no Google, tá bom? Então, vocês coloquem lá Google. Imagens de borboleta vai aparecer vários formatos. Você vê qual que você mais gosta e faz o seu artesanato, tá bom? Aqui, como proposta, eu estou trazendo as flores de papel, porque são fáceis de fazer e é bem mais econômico, né? Então, espero que tenham gostado. Deixa aí seu joinha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho